Tá tudo errado, dance, dance, dance Tá tudo errado, dance, dance, dance A tela do rolê é sempre eu que sou Arrasei, calzei, dancei Recalcada me coloca quando eu cheguei Sai embuste, ah, ah Não sou louca pra ficar com boy lixão Ah, ah, que nem tu, não, não A descer, a subir, a que cair é bolar Oi linda, o que você faz pra ser assim? Tão linda, quando se olhar no espelho diz assim Oi linda, não sei o que dizer pra te ganhar ainda Mas o começo pode ser assim Pra ser protagonista e roubo a cena toda Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Chama as amigas pra afrontar É que o povo se estressa porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Ai velho, meu amor Que eu, que eu, que eu, que eu quero te dizer Fala que eu te amo e não vivo sem você Você não ia me dar uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazer de mal A pista já tava com muita saudade de mim Ó quem voltou Meu amigo é gay Meu amigo é gay Não acho que quem ganhar ou quem perder Nem quem ganhar nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder O coração dispara Agora eu vou me vingar Menina má Vou provocar, vou descer Vou instigar Louca por treta Louca por treta Uh, se respirar, querido, faço uma treta Que tiro foi esse? Não sai, mochim Na minha bunda Você não encosta Não, não, não Sai daqui Tem as santinhas E as que não valem nada O que eu assim Um, dois, três O que eu tiver É a seda Ó a seda É a seda